E Samuel convocou todo o povo a Gilgal para finalmente coroarem o rei que Deus escolheu para eles. E todo o povo se reuniu num momento único na história de Israel. E assim, Saul foi ungido por Samuel pela segunda vez, com todo o povo como testemunha. E foi honrado por Deus, sendo escolhido como seu representante para ser rei e líder do seu povo. Música 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 Ei, Saul, eu sou o Lamar de Berseba. Gostaria de saudá-lo pelo grande feito em ter salvo o nosso povo, das mãos dos amonitas. Ele trouxe um presente, mas seus soldados não permitiram que eu me aproximasse com ele. E por que eles fariam isso? Porque se trata de uma arma, meu rei. Uma arma? Sim. Mandei fabricar especialmente para o senhor. E onde ela está? Mais atrás, com o meu servo. Deixe que o servo venha. Música Música Tudo bem Música 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 Abertura Abertura A ponta de metal Parece com os filhos teus, pai Muito obrigado Não tem de que Vida longa ao rei Viva o rei Viva Viva o rei 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 Que comecem as festividades Viva o rei 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 Aplausos Aplausos Seu sal dança bem Eu sei Aplausos 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 E Ainoã foi a única que viu. A única que percebeu. Um indício. Um pequeno sinal do desastre que estava por vir. Eu quero ser sua. Você merece. Você merece. Você merece tudo o que você quiser. Esquece tudo. O que me faz sua. E deixa saber o que vai citar os seus braços. Deixa eu ser sua.